Música Havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar aos nossos colegas parlamentares que fazem parte da comissão presente, a deputada Ana Campagnolo, a deputada Ada de Luca, o deputado Bruno Souza, que se fazem presente nessa comissão, o deputado Fabiano da Luz, o deputado Milton Obos e a deputada Paulinha enviaram correspondência justificando que eles não poderiam estar presentes. Mas nós temos o quórum suficiente para abrir a reunião. Eu submeto para discussão a ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo alguém que quer discutir a ata da reunião anterior, então não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Então está aprovada a ata da reunião anterior. Vamos então ao ar do dia, para discussão e votação de pareceres. Nós temos quatro projetos de lei para relatar hoje, dois do deputado Bruno Souza, um da deputada Ana Campagnolo e um do deputado Fabiano da Luz, que eu vou relatar para ele, que ele me solicitou. Então, com a palavra, o deputado Bruno Souza, para relatar os seus projetos. Perfeito. Presidente, eu tenho em minhas mãos o projeto 259.4 de 2020, de autoria do deputado Márcio Machados, que dispõe sobre a disponibilidade de acesso no portal de delegacia da Polícia Virtual de Santa Catarina para o registro de ocorrência envolvendo crimes cometidos contra idosos. Eu faço uma diligência à Secretaria de Segurança Pública do Estado para que se manifeste acerca do projeto. Presidente. Desculpa. Então, está em discussão o parecer ao projeto de lei número 259.4 de 2020, que foi relatado pelo deputado Bruno Souza, pela diligência à Secretaria de Segurança Pública. É isso, deputado? Secretaria de Segurança Pública. É isso mesmo? Positivo. Então, eu coloco em discussão. Tem alguém que queira discutir? Coloco em votação. Os que são favoráveis, então, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer do deputado Bruno Souza pelo diligenciamento. Da mesma forma, eu tenho em minhas mãos o projeto 380.4 de 2019, de autoria do deputado Fernando Kreling, que expõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei. Da mesma forma, eu faço uma diligência, nesta eu faço uma diligência sobre o Estado da Fazenda, para que possa se manifestar acerca do projeto. Então, em discussão, o parecer do deputado Bruno Souza ao PL 380.4 de 2019, que é pela diligência à Secretaria da Fazenda. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Então, está aprovado o parecer do deputado Bruno Souza. Era isso, deputado Bruno Souza? Era isso, presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Com a palavra, a deputada Ana Campagnolo. Obrigada, senhor presidente. Está sobre minha responsabilidade o projeto de lei 226.6 de 2020, que é de autoria da deputada Marlene Fengler, e é bastante simples. Ele apenas dispõe sobre a doação das bicicletas apreendidas pela polícia para instituições beneficientes que vão transformar essas cadeiras de rodas em triciclos de corrida para cadeirantes e outros objetos. Enfim, resumidamente, o projeto prevê que você utilize o que for apreendido pela polícia para uma boa finalidade, finalidade muito meritória. O projeto de lei foi aprovado nas outras comissões por onde ele tramitou e agora está sob nossa responsabilidade. Levando em conta o mérito do projeto e também os dados arrolados na justificativa, eu elaborei um parecer pela aprovação, apenas para lembrar os senhores que, segundo o Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas, Santa Catarina ocupa a sétima posição entre todos os estados da federação, com mais ocorrências de furtos e roubos de bicicleta, com 4,87% do número total dos furtos e roubos. Então, todas essas bicicletas apreendidas poderiam ser transformadas em algo útil para alguém. Esse foi o projeto de lei número 226.6 de 2020 e o meu voto é pela aprovação. Então, em discussão, o parecer do deputado Ana Campagnolo do projeto de lei 226.6 de 2020. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Então, parabenizando a deputada Marlene Fengler pela iniciativa de trazer esse projeto, que também achei muito interessante, que vai beneficiar muitas pessoas. Eu dou por aprovado, então, o parecer do deputado Ana Campagnolo. Eu tenho agora um parecer do deputado Fabiano da Luz, ao PL 404.6 de 2019, de autoria do deputado Kendi Nunes, que dispõe sobre a destruição de material falso, contrafeito, contrabandeado e ou em descaminho apreendidos em procedimento de investigação no âmbito da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Eu vou ler aqui o relatório do deputado Fabiano da Luz, que ele me solicitou, pois ele não pôde estar presente. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado Kendi Nunes, o qual pretende, basicamente, disciplinar a eliminação de materiais apreendidos pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, quando se trata de objeto falso, contrafeito, contrabandeado ou em descaminho. Oportunamente, transcreve-se o relatório que este deputado aduziu na Comissão de Constituição e Justiça deste poder quanto ao projeto de lei em estudo. Daí ele faz, relata todo o relatório dele aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que eu não acho que seja necessário de ler. E eu vou, finalmente, aqui. Então, ele coloca também o seguinte. Admitiu-se a matéria interna naquele órgão fracionário, contrariamente ao que ocorreu na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em que foi rejeitada de forma unânime pelos membros presentes. Esse foi o relatório. E o voto, então. Realizando-se a apreciação do projeto de lei em referência, no que se referiu às atribuições deste órgão fracionário, verifica-se que a proposição possui adequação aos termos do artigo 74 do Regimento Interno deste poder, que estabelece os campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Segurança Pública. Dispositivo que incumbe este órgão fracionário, em seu inciso primeiro, do exercício de sua função legislativa e fiscalizadora sobre a Polícia Civil de Santa Catarina. Sob a ótica oportuna e análise apresentada pelo órgão citado, qual seja a Delegacia Geral de Polícia Civil de Santa Catarina, em resposta à diligência, posicionando-se contrariamente ao projeto de lei em exame na informação número 390 de 2019, conforme discorrido na parte relatorial, documento disponível para consulta nas páginas 16 e 17 dos respectivos autos eletrônicos. Dando sequência ao raciocínio, ao se examinar o mérito da matéria em apreço, fica constatada a sua desarmonia com a divisão de competências organizacionais das atividades públicas estaduais. Isso porque o projeto de lei em foco pretende redesenhar, a seu modo e sem observar as peculiaridades correspondentes, tarefas já desempenhadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, órgão integrante da administração pública direta do Poder Executivo Estadual e subordinado ao Governador do Estado por força do artigo 106, capítulo da Constituição de Estado de Santa Catarina. Esse argumento bem se fundamenta no referido documento expedido pela Delegacia Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, constatando que a destruição de bens ilícitos exige sempre a autorização do juiz do processo, conforme se observa pela leitura dos artigos 530-F e 530-G do Código de Processo Penal, sendo que depois de tal autorização, as destruições são realizadas pela Polícia Civil de Santa Catarina mediante auto circunstanciado com a presença do delegado da polícia e testemunhas, não se alinhando à matéria às exigências legais para o procedimento de destruição de objetos em questão. Demonstra-se, então, que a proposição em pauta destoa dos requisitos legais existentes para a atividade que almeja disciplinar, como também não parece atender aos interesses públicos, pressuposto a ser observado nesta fase processual, nesta fase processual, haja vista que os próprios agentes diligenciados, que possuem maior afinidade com o tema motivadamente, expõem razões técnicas e legais em contrariedade à sua edição. Diante do exposto, então, o deputado Fabiano da Luz, ele vota com base no artigo 144, inciso 3º, do Regimento Interno deste Poder, pela rejeição do Projeto de Lei nº 0404.6, de 2019. Então, o voto do deputado Fabiano da Luz é pela rejeição ao Projeto de Lei nº 404.6, de 2019. Então, em discussão ao parecer do deputado Fabiano da Luz ao Projeto 404.6, de 2019. Não tem ninguém que querer discutir, então, eu coloco em votação o referido Projeto de Lei, o parecer do deputado Fabiano. Os que são favoráveis ao parecer do deputado Fabiano, então, permaneçam como estão. Então, foi rejeitado o PL 219, foi aprovado o parecer e rejeitado, então, o PL 404.6, de 2019. Tem alguém que queira colocar algum outro projeto em pauta? Extra pauta? Eu só pediria ao deputado Bruno Souza, se possível, na próxima sessão, eu sei que tem um prazo regimental, mas trazer para colocar em votação, para apreciação, relatar o PL... Sim, o presidente. Daquele da requerida, do primeiro sargento. Projeto? Presente sim, presidente. Na próxima sessão, eu trarei isso. Obrigado, deputado Bruno Souza. Então, não havendo mais assunto a ser discutido, eu agradeço a todos os nossos colegas presentes e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.